E aí jovens, como os senhores e as senhoras estão, eu espero que bem, hoje, no videozinho de hoje, a gente vai falar sobre o início de uma treta que tá rolando aí, tá, com relação a fontes, quem me segue provavelmente já tá sabendo, quem não segue ou segue outras pessoas também provavelmente já tá sabendo porque repercutiu e quem não sabe, vai saber agora, é o seguinte, no dia, deixa eu ver a data aqui, no dia 13, foi dia 13 de novembro eu acho, uma pessoa chegou no Twitter e relatou num post do PC Build Wizard, nosso brother PC Build, que as fontes da MSI, mais precisamente a MSI MAG A650BN, tinham trocado alguns componentes, eu abro, deixa eu passar pro Twitter aqui rapidão, ó, se liga, cadê, cadê, aqui, ó presta atenção nesse post aqui, ó, do JKK no Supremacy, um salve aí pro brother Opa, Mago, acabou de chegar uma fonte que eu peguei pra indicação daqui do Teclab, a MSI MAG A650BN, infelizmente, ao olhar alguns componentes sem abrir, me deparei com o capacitor principal da Shengx e não o Teapo, como observado no review do Teclab, presta atenção nesse relato aí, aí o seguinte, tem um vídeo do Teclab de 11 meses atrás, que eles fazem review, o Ronaldo faz review, né, o Teclab, os caras do Teclab fazem review e testes, né, de uma fonte, dessa mesma fonte, MSI MAG A650BN e lá eles relatam tudo, que a fonte passou no teste, tal, os componentes, tal, tal, tudo bacana, beleza e aí chega nesse momento, que o brother aí teve a curiosidade de olhar os componentes da fonte e os caras trocaram o capacitor, aparentemente, pra um de menor eficiência ou, tipo assim, um de menor, menor, é, de menor eficiência, né, digamos assim, um capacitor pior, tá, que provavelmente é mais barato, e aí, é, a gente tá olhando o seguinte, há quanto tempo esses caras já não estão fazendo isso, né, porque assim, o vídeo do Ronaldo tem 11 meses, na época, essa fonte da MSI tava tudo ok, sem problemas, e agora a gente tá tendo relatos, deixa eu abrir aqui, no próprio post dele, se eu não me engano, deixa eu voltar aqui, do PCBuild, aqui falando que é o seguinte, mais gente começou a relatar também, que tava com essa fonte, com os capacitores trocados, e aqui tem um relato aqui, ó, fonte comprado em abril, abril desse ano, que já tava com o capacitor, né, trocado, e tipo assim, o vídeo do Teclab, se eu não me engano, é de novembro do ano passado, ou novembro até ezembro do ano passado, e aí eles não esperaram nem, sei lá, cara, quatro meses pra trocar os componentes da fonte, então assim, tá rolando uma polêmica, por quê? Ninguém soube de nada, a sorte é que esse brother aí teve a curiosidade de abrir pra ver, né, porque até então ninguém tava se atentando a isso, e outra pergunta importante é o seguinte, deixa eu voltar pra mim aqui rapidão. Outra pergunta importante é o seguinte, quais outras mais fabricantes já não tão fazendo isso? E a gente não faz ideia, porque a maioria da gente não tem curiosidade de abrir a fonte pra, cara, ver componentes, e aí eu vou dar uma dica pra vocês e uma recomendação também, pra gente fazer uma parada que é o seguinte, você aí que tem alguma fonte, seja qual fabricante que for, tá, qualquer uma, eu não sei se vocês conhecem o site da Cybernetics, né, que também é uma empresa que faz testes de fontes, né, faz review, etc, e os reviews deles são muito, assim, detalhados, extremamente, eles sabem a fonte, eles relatam os componentes, a marca, tudo, e aí, uma dica que eu dou pra você é o seguinte, se você puder, abra sua fonte e vê se tem o teste dela lá na Cybernetics, e compare os componentes de dentro dessa fonte com o que foi relatado pela galera lá, porque se tiver trocado, é sinal de que tá havendo um problema crônico no Brasil com relação a isso, porque o que acontece? O que acontece? A fonte é testada pelo pessoal do Teclab, né, que hoje é referência aqui no Brasil, eu acho que, acredito que eles são os únicos que fazem esse tipo de teste aqui, a fonte passou no teste, passa dois meses, os caras trocam os componentes da fonte, pode ser que isso esteja acontecendo em maior escala, e a gente ainda não sabe, porque a maioria de nós, assim, eu, por exemplo, vou abrir a fonte, né, eu, assim, eu confio no teste do Teclab, o cara mostrou pra mim lá que a fonte é pica, a fonte passou no teste, tá com o componente pica, pra mim tá show. Agora, se aí chega um ponto do fabricante mudar os componentes da fonte, e aí? A culpa, tipo assim, a culpa cai completamente sobre a fabricante, que age de má fé depois de um trabalho excelente que o Teclab faz. E aí, agora imagina como isso, tipo assim, cara, eu fico pensando assim, e se isso estiver acontecendo numa escala, assim, gigantesca, e a gente não sabe, tá ligado? Porque isso aí foi só um relato, e já tá acontecendo já tem muito tempo, porque a fonte comprado em abril, e já tava acontecendo isso. Agora, imagina outros e outros modelos que já não passaram no teste lá do Teclab, né, por exemplo, diversas fontes que passaram no teste, e a gente não teve curiosidade de abrir ela nos meses seguintes. Então, assim, cara, isso pode ser um problema muito grande que tá acontecendo, e a gente não tá sabendo a escala ainda, porque não tem braço suficiente pra gente testar e, tipo assim, fiscalizar esse tipo de coisa. Mas eu vou deixar aí pra vocês essa recomendação, essa ideia. Cara, se isso é possível, se possível, dê uma olhada, abre sua fonte, compara lá os componentes, pra ver se tá realmente condizente com o que passaram nos testes. Porque, assim, por exemplo, vamos pegar um exemplo do Teclab que faz aqui esse tipo de teste pra gente. Eles recebem um modelo de fonte, e eles vão testar aquele modelo, aquele sample que eles receberam, cara. O que a empresa faz depois daquilo, depois que o teste passa, é única e exclusivamente a disponibilidade da empresa. Então, assim, pode ser que eles recebam um sample modificado, não sei, ou um sample de um jeito, e aí passou no teste da empresa, beleza, agora a gente vai mudar os componentes pra baixar o custo e aumentar a nossa margem de lucro. Pode estar acontecendo isso e a gente não sabe. Mas, assim, fiquem de olho, porque essa teta pode escalar muito, tá? Porque fonte é uma parada seríssima, e eu sempre falo pra vocês o seguinte, não economiza na fonte, tá? De maneira nenhuma, não economiza na fonte. Porque a fonte é praticamente o coração do seu PC. Qualquer coisinha que der errado na fonte, amigo, ela pode levar o seu PC todo embora. Então, jamais economize na fonte. E vamos acompanhar de perto isso aí. Eu tô acompanhando de perto também, tá? Eu vou ficar de olho aí nas postagens. Quem puder também falar pra mim se alguma outra fonte de outra marca aconteceu essa mesma coisa, me marca lá no Twitter, marca a gente. Porque a gente sabe que aqui no Brasil, né, qualquer chancezinha que os caras têm de prejudicar a gente, os caras vão fazer. Infelizmente, é a realidade. Então, assim, vamos ficar de olho, vamos nos policiar com isso aí. Porque se tiver acontecendo uma escala maior, a gente precisa saber e a gente, nós, como consumidores, vamos ter que tomar uma atitude, entendeu? Então, vamos ficar de olho. Quem puder fazer os relatos aí, marca lá o PC Build, marca o pessoal do Teclab, marca o Ronaldo, marca eu, marca o PC FX, PPR, marca todo mundo, velho. Quem tiver lá, você pode marcar. porque a gente tem que ficar de olho nisso. Tá? Porque pode ter um monte de PC aí, com fonte, com componentes de baixa qualidade e a gente não faz a menor ideia. Tá? Então, vamos ficar por isso aí. Foi só um videozinho rápido, só pra gente comentar um pouquinho sobre essa parada aí. Eu vou deixar o link do... do Twitch, do PC Build aí, pra vocês darem mais... uma lida, coletarem mais informações. E qualquer coisa, vocês me chamam lá no Twitter. Beleza? Aquele abraço. Fui.